Meu amor, eu prometi não vacilar com você Foi sincero o tempo todo pra que pudesse perceber Que minha intenção nunca foi te machucar Mas onde eu parei na missão de te fazer feliz Não consegui ser o cara que você sempre quis E agora vou observar de fora o melhor na sua vida entrar Eu vou deixar você ir, minha menina Mas lembre só de uma coisinha Uma parte de você vai morar pra sempre em mim O mundo dá voltas e eu te quero lá em cima E por mais que mude o clima Nada vai se perder, então estarei aqui com você